Olá pessoal, hoje vamos trabalhar os estágios de aprendizagem motora, tentar compreender um pouco o que diferencia um estágio do outro, quais são as características de cada estágio, o que muda de um estágio para o outro, com o passar do tempo de prática. É importante a gente retomar um conceito anterior que é o desempenho e qual é a relação entre desempenho e aprendizagem motora. A gente viu que a forma que a gente tem de mensurar a aprendizagem motora é por meio do desempenho e os estágios de aprendizagem motora nada mais são do que as características desse desempenho conforme o tempo de prática vai sendo realizado. Então os estágios nada mais são do que uma sequência de acontecimentos, de características relacionadas ao desempenho de execução desse nosso aluno diante da habilidade motora que ele está realizando. Então na literatura existem vários estudiosos que categorizam esses estágios. Tem estudiosos que categorizam esses estágios em dois, tem estudiosos que categorizam esses estágios em três. Então a gente vai ver que a nomenclatura desses estágios vai mudando. Como por exemplo, Fitch e Posner, 1967, categorizam esses estágios em três. O primeiro deles é cognitivo, o segundo associativo e o terceiro autônomo. Já Gentili categoriza em dois estágios, o primeiro ela chama adquirindo a ideia do movimento e o segundo ela denomina fixação ou diversificação. Por mais que esses estágios recebam nomes, tenham nomenclaturas diferenciadas, eles possuem características muito semelhantes. Então é o que a gente vai ver na sequência. Quais são essas características? Então eu trago para vocês aqui os estágios de aprendizagem propostos por Fitch e Posner, em 1967, que ele diz que no primeiro estágio de aprendizagem motora, diante de uma habilidade, o aluno demanda muita atenção, tem uma quantidade excessiva de erros e o desempenho é muito inconsistente. Já no estágio associativo, que ele é o segundo estágio, as características mudam um pouco. O número de erros começa a diminuir, o movimento inicia um certo refinamento e alguns elementos executados adquirem uma certa consistência. E por último, que é o estágio autônomo. Nesse estágio, o movimento já está automatizado, ou seja, o aluno não precisa mais pensar no que ele tem que fazer para alcançar o objetivo da tarefa. Ele pode pensar em outras coisas e executar a ação. O movimento é um movimento refinado, habitual e sem demanda de atenção. Enquanto nos estágios anteriores, o nível de atenção e o foco de atenção era muito diversificado, no estágio autônomo, o estágio autônomo caracteriza-se como pouca demanda ou nada de níveis atencionais. Então, tem um esquema que mostra um contínuo desses estágios a partir da proposta de Fitts e Posner, estágio cognitivo, passa para o estágio associativo e passa para o estágio autônomo. Considerando o tempo de prática. Então, o tempo de prática é uma variável bem importante nesse processo. O que não quer dizer que ele atingiu o estágio autônomo, numa determinada habilidade. Ele deixa de praticar por um longo período de tempo, certamente quando ele retomar, as características do desempenho provavelmente serão do estágio associativo. Então, é uma sequência que pode ter um retrocesso em relação a esse processo. Trago também uma categorização proposta por Gentili, que ela sempre se refere à meta do aprendiz. Então, as características dos dois estágios que ela propõe sempre estão relacionadas à meta do aprendiz. Então, ela chama o primeiro estágio de captar a ideia do movimento, que possui características como padrão de movimento inadequado para atingir a meta, o aluno não discrimina entre os aspectos, ele não consegue fazer uma discriminação dos aspectos ambientais. E o segundo estágio, que ele chama de fixação e diversificação. Capacidade de adaptar ao padrão de movimento, aumenta a consistência em atingir o objetivo da tarefa, desempenha habilidade com economia de esforço e o movimento é um movimento mais refinado, com fluidez, com graça, de execução. Ele denomina esse segundo estágio de fixação para habilidades motoras fechadas, ou seja, habilidades que não têm mudanças ambientais. E habilidades motoras abertas, ele denomina diversificação, porque são habilidades que a todo momento possuem uma mudança, uma alteração ambiental. Um exemplo de habilidade motora fechada é o lançamento do dardo. Eu não tenho interferências ambientais, a execução, a técnica do movimento é aquela e o aluno deve executar seguindo a técnica. Um exemplo de habilidade motor aberta é os jogos coletivos de uma maneira geral, onde eu tenho interferência de diferentes fatores do meu adversário, eu tenho interferência da velocidade da bola, eu tenho interferência de tamanho da bola, a altura da sexta, tá? Uma outra categorização considerando os estágios é proposto por Pelegrini 2000, que chama esses estágios de inexperiente ou novato, intermediário, avançado ou experto. No inexperiente ou novato, o aluno busca descobrir qual que é a tarefa que ele deve executar, o que ele deve fazer para realizar. Os movimentos são coordenados, desnecessários e sem influência. Verbaliza muito o que ele deve fazer, tá? E no estágio intermediário, alguns movimentos desnecessários são eliminados, há uma economia de tempo e energia ao executar esses movimentos e a sequência de movimentos vai ganhando uma fluidez, uma harmonia. A atenção, os níveis atencionais, se dirigem para estímulos mais relevantes para a execução da tarefa. Já no estágio de aprendizagem avançado ou expert, o aluno alcança a meta da ação com o mínimo gasto de energia e tempo. Os movimentos são executados com graça, fluidez e assim como nos estágios anteriores, nesse estágio que ela denomina avançado, eu preciso de pouca atenção para a execução da tarefa. Então, os estágios que eu trouxe para vocês são esses, existem outros, né? Mas é importante identificar as características de cada estágio e o professor, ele tem no conhecimento dos estágios uma ferramenta importante para adequar a sua prática conforme a situação que o aluno se encontra. Os estágios, eles são processos subjacentes e ocorrem em paralelo e o que pode mudar é a velocidade de mudança de um estágio para o outro conforme o tempo de prática e as características do aluno. O processo de aprendizagem, ele é algo dinâmico, né? E nele as características comportamentais estão sempre se alterando que são essas características que denominam os estágios e os estágios, para o professor, servem para que ele possa pensar nas variáveis de ensino, como a instrução, o nível de complexidade e a organização das tarefas que são propostas em aula. Então, espero que vocês tenham compreendido as diferentes categorizações as diferentes nomenclaturas e, novamente, a relação que existe entre a aprendizagem motora e o desempenho motor considerando o aprendizado do aluno em determinadas habilidades motores. Legenda Adriana Zanotto